Como já está se tornando rotina aqui em São Paulo, o baile de gala da revista Vogue, é quem abre o Carnaval Paulista e como sempre, em todas as suas edições, só tem gente bonita. É uma grande festa e esse ano quem foi a madrinha foi a nossa querida Ivete Sangalo. Está aí a Ivete na capa do nosso site, da nossa revista eletrônica. Chega de mostrar a Ivete Sangalo e vamos diretamente a esta grande festa que foi o baile de gala da Vogue. Oi Rami, boa noite, é um prazer estar no seu programa. Eu estou chegando agora na festa da Vogue, de índia aqui estilizada, mas pronta para esse Carnaval brincar muito, viu? E você, vem também? Estou indo lá para o Rio, ou para a Angra e depois para o Rio. Vem junto. Bom, Rami, as minhas dicas são, a pessoa não ir sem se alimentar. Tanto quando vai para o baile, quando desfilar, borra primeiro, come um belo sopão, que aí você pode pular à vontade. Faz uma alimentação bem leve, toma bastante água e bom Carnaval. Sua olhar não custa nada.